Fala pessoal, o Nicolas Coelho por aqui, continuando a nossa novidade, tem uma coisa importante que eu iria perguntar para vocês, é se vocês estão gostando desses vídeos de viagem, que se estiver gostando, como a gente vai pegar lá o Malibu, o novo carro do canal, ele vai gerar para a gente também muito conteúdo, além dele, mas também de estradas novas que eu esteja passando, aí comentem aí se vocês gostam dessas estradas, esses vídeos de viagem, ou se vocês gostam só de ficar analisando o carro em si, eu gosto da estrada porque a gente pode ir conversando sobre carros também, sobre tudo relacionado a carro, seguro, avaliação de carro, avaliação de venda, compra, além da mecânica, acho bem interessante essas conversas, porque assim como eu já adquiri bastante conhecimento com outras pessoas, também eu posso passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem para aquelas pessoas que não entendem bem pouco, né? e conhecimento gera economia, sempre que a gente tem conhecimento mais nas coisas, com certeza a gente gera economia e pode até lucrar nisso, né? conhecimento em relação a tudo, inclusive dar uma dica para vocês, pessoal, hoje em dia está tendo muito curso na internet, não sei se todos os cursos são bons, se tem picaretagem, se não tem, mas os cursos que eu estou fazendo na internet, que coisa bacana, que coisa maravilhosa, são pessoas comuns que trabalham em certo ramo e compartilham a experiência daquele ramo, né? então a internet é um divisor de águas entre os tempos aí, a população está muito mais culta e entendida sobre tudo, relacionado com relação isso, relacionado com relação a internet mesmo, né? a gente consegue saber de ramos que a gente nunca imaginava conhecer eu procuro fazer o máximo de cursos, eu até estou tendo um pouco de dificuldade, estou tendo que estudar até a noite, de madrugada, porque no momento, por exemplo, eu estou com cinco cursos ao mesmo tempo, mas é isso aí, um vai acabando, vai aliviando um pouco, aí se dedica ao outro e assim vai, mas é tão bom, é tão bom aprender e ter mais conhecimento nas coisas, não só para a parte financeira, mas você fica mais culto e você consegue resolver as coisas da sua vida melhor então indica a todos aí, não estou indicando nenhum curso específico, mas só que analisem se você gosta de uma área, vê como uma pessoa, ela se expressa bem, sabe ensinar, tem autoridade naquilo, faça um curso aí na internet que está ajudando bastante, muita gente mesmo bom, voltando à questão da viagem, pessoal, vou passar por locais bem bonitos, bem bacana, então eu queria mostrar para vocês, compartilhar mas se vocês não quiserem, eu deixo só para as pessoas que me pedirem mesmo, tá bom? dê sua opinião aí, deixa o carro, o carro está lotado, por isso que vocês estão vendo aí umas coisas fazendo barulho tem computador, caixa, caixa de papelão, plástico, tudo aqui mas é necessário, pessoal, não tem como eu andar com o carro todo limpinho, todo sem nada pois é, pessoal, a gente escolheu o Malibu, não é que escolhemos, é que isso também vem de oportunidade, né? uma coisa bem importante se você gosta de um carro, a maioria, infelizmente, tem mais opções lá no sudeste, principalmente em São Paulo, né? mas é um garimpo, você tem que ficar de olho no Webmotors, no OLX e além disso, indico muito, fortemente, o Facebook Marketplace, ele também ajuda muito às vezes você encontra pessoas que estão anunciando o carro ali e ela nem tem anúncio no OLX e nem no Webmotors e está próximo ali da sua cidade, você coloca ali uns 200km, 250km mais ou menos da sua cidade aí dá para você ver o carro de... até de... você vai lá, né? de carro, seu carro mesmo, olha e tal fica mais tranquilo os carros que eu escolho são mais difíceis de ter, assim, próximo infelizmente, eu tenho que fazer viagens mais longas para garimpar esses carros mas, é... essa é a dica que eu dou porque você consegue esses carros no Facebook, no Marketplace, pertinho aí da sua casa tem que ir garibando, todo dia olhando e assim, uma hora você encontra uma oportunidade boa porque na venda de um carro, só tem uma questão quando alguém está vendendo um carro ou a pessoa está precisando do dinheiro ou não está precisando do dinheiro é por isso que vocês veem carros com a mesma quilometragem, o mesmo ano o mesmo estado de conservação e preços muito diferentes nada mais é do que uma pessoa está precisando muito do dinheiro e rápido e a outra não faz diferença se ela vender hoje ou daqui seis meses para ela não faz tanta diferença então, por isso também que os carros além dele variar o preço devido ao estado de conservação ele varia também muito o preço devido ao dono a necessidade do dono de imediatismo daquele dinheiro ou não né então, é... nem sempre o carro bem barato ele está sucateado ele está ruim às vezes é porque o dono está precisando do dinheiro rápido às vezes teve um problema de saúde vai precisar sair do país foi transferido de empresa e ele quer resolver aquilo logo e pronto e ele acaba vendendo um pouco mais barato então, essas são as oportunidades que a gente tem que buscar a gente tem que buscar pessoas ou que estejam precisando muito do dinheiro rapidamente né o que foi transferido está precisando está precisando desfazer rapidamente do carro quando você encontra é muito bom isso porque você vai acabar economizando bastante estamos chegando aqui numa cidadezinha deixa eu ver aqui a temperatura para passar para vocês ó para vocês verem como é quente aqui 34 graus estamos em uma direção aqui oeste né oeste 34 graus ela está marcando ali que está fazendo 7.3 km por litro podemos acreditar um pouco mas porque aqui é uma estrada que tem um pouquinho mais curva esse trecho aqui tem esses caminhões que atrapalham então pode ser que ela esteja um pouco mais econômica mas se andar daquele jeito que eu falei pode botar aí 5.5 e 6 pois é isso pessoal falei mais um pouquinho né sobre o novo carro do canal e uma semaninha no máximo 6 dias acredito que eu se Deus quiser vai vamos estar mais felizes ainda é e vou compartilhar essa felicidade com vocês tenho certeza que vocês ficam felizes como eu né quando vocês adquirem um novo é para o canal aí eu vou sem canal vocês fiquem vocês ficam muito felizes e é nesse estado que eu estou um grande abraço a todos e aí